O colapso na pediatria começou em 2008. Há poucos meses, este pai levou o bebê dele em situação de emergência para outro estado. A cidade de Aracaju não tinha uma UTI pediátrica, a não ser a pública, que ela precisava de mais recursos, porque na época não tinha a UTI lá, estava em decadência, com goteira, com tudo. Eu fiz até uma denúncia na televisão e foram removidas essas crianças para o hospital. Só que o seguinte, hoje a coisa está pior ainda, hoje não temos nem a emergência. A partir de amanhã, a urgência do Hospital São Lucas será fechada. O hospital era o único particular que tinha o setor de pediatria completo. O superintendente do hospital, representantes dos planos de saúde e de entidades médicas discutiram a situação na audiência. Médicos, pediatras acompanharam a discussão. O Ministério Público vem lutando muito, mas, infelizmente, não conseguimos manter as nossas liminares. Já entramos com recurso nos autos da ação civil pública que foi movida. Hoje, o Hospital São Lucas apresentou uma proposta. Até o dia 9, os hospitais darão a resposta. Todavia, eu vou ter um hiato de desassistência aí. Significa um compromisso que teremos que ter com a criança e com o adolescente do nosso estado, no setor privado de saúde. Hoje, porque o pai e a mãe que paga pelo plano de assistência, ele quer uma saúde diferenciada. Ele não pode disputar o espaço, tirar o espaço também do paciente do hospital público, que já é tão sacrificado. A superintendência do São Lucas vai apresentar aos planos de saúde um projeto para a pediatria. A cooperativa dos pediatras e o sindicato dos médicos garantem que há pediatras em bom número no estado, apesar da deficiência em todo o país. O debate sobre o problema tem como destaque a condição de trabalho e os salários. Havia uma carência, como há no todo o estado, uma carência de uma estrutura de atendimento pediátrico formalizada e consolidada. Então, o que se está discutindo aqui é um projeto de revisão dessa situação como um todo, que envolve também remuneração do ato médico, da consulta médica, envolve a estruturação de UTIs pediátricas, a ausência de profissionais no mercado para atender a essa demanda de internações em UTI pediátrica. Na verdade, o que a gente está buscando é criar alguma coisa sustentável. Então, é um desafio, mas é na crise que emergem as soluções. Enquanto aguardamos essas negociações, nós da Unidas já estamos fazendo, buscando alternativas para suprir a necessidade da nossa população. A negociação entre o Hospital São Lucas e os planos de saúde será discutida numa outra audiência marcada para o dia 9 de dezembro. Obrigado. Obrigado.